Ele iniciaria a manutenção do seu Game Boy Conforme você mencionou Esse aparelho começou a sair fumaça Na parte inferior do gabinete E depois ele não ligou mais Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo Aparelho desmontado A placa possui bastante oxidação Está com os capacitores originais Eu vou desmontar a placa do gabinete inferior E a placa do gabinete superior E já volto com o próximo vídeo Aparelho foi completamente desmontado Ele está impecável Nenhuma sujeira A placa está muito bonita Alto-falante perfeito Agora efetuarei o reparo Reparo concluído Encontrei dois capacitores estufados E que vazaram o eletrólito Então foi esse de 33 micros E esse de 100 micros Eu aconselho que assim que for possível Você faça a substituição De todos os outros capacitores Quando o aparelho ligou Na tela Apareceram diversas linhas Verticais Nessa placa Tem mais capacitores E muita oxidação E muita oxidação Agora eu vou montar o aparelho Iniciarei os testes de funcionamento O aparelho está pronto A tela ficou excelente Após a restauração Funcionando tudo direitinho Não tem nenhuma falha Todas as linhas Foram removidas Resultado foi muito bom Olha que bonito Tudo certinho Start Direita Esquerda Para baixo Botão A B Pause Então é isso aí O funcionamento ficou perfeito A imagem da tela Excelente Espero que você goste Do resultado final Agradeço Por ter deixado Mais um aparelho Da sua coleção Comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais Eita 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 Tchau. 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 Tchau.